Beleza rapaziada, eu acho que é por aqui que a gente se separa Bom, vamos todo mundo tentar sobreviver? Bora Vambora mano Então beleza rapaziada, eu encontro com vocês Até breve Ou até logo É, até logo né Falou 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 O bom que aqui na frente já tem uma estrutura de Kimetsu Noyaba Talvez eu possa encontrar algum alimento pra me ajudar nessa minha jornada Então bom, vamos explorar tudo que tem aqui Beleza, tem que tomar cuidado que o meu personagem pode ficar com sede E aí se ele ficar com muita sede eu vou de boa noite Mas aqui já tem bastante barril Tem teia Silix pode ser útil Stick também Bom, mas o que eu quero mesmo é alimento, achei Feno, 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 feno Tá, eu já tenho muita comida Meu Deus, o que que é aquilo? É um rato Caraca, vou deixar ele pra trás, ele é muito forte Eu já vou fazer comida pra não ter nenhum problema Já vou pegar pedra também pra fazer meus equipamentos básicos Beleza, eu acho que 16 é o suficiente Eu já faço uma fornalha pra purificar minha água E os meus itens de pedra Pronto, desse jeito O problema é que já tá ficando de noite E eu não tenho nada pra me defender Então é melhor eu ir atrás de algum minério Tipo, aqui na casa dos NPCs Nossa, já tá vindo Oni Ai, cara Bom, já mandei pra gente dormir Porque tem Oni atacando Caraca, vou trocar uma casa que tem a cama Beleza, já encontrei uma casa pra dormir Boa, todo mundo dormiu Já consegui acordar E agora eu sei que não vai ter nenhum Oni Oh, e já tem alguns ferros aqui no chão Na real era só 5 ferros Mas dá pra usar E aí, WorldCraft E aí, Crazy Peraí, o que você tá fazendo na minha vila? Sua vila não Nossa vila, pô Peraí, você roubou o ferro já? Não Eu peguei o ferro no chão Ok, então Beleza, então Olha só É, tu vai virar Oni ainda hoje, cara? Oni? Demon Slayer Ah, tá Demon Slayer Confundi, cara Um caçador de Oni? Vou virar Oni Aham, aham Cara, é o seguinte Pelo que eu sei pra virar Meio que tem que derrotar um Oni, não é isso? Sim Então, cara, é o seguinte Se você achar um Me chama, cara Porque eu acho que se derrotar um Oni em conjunto Meio que nós dois vamos virar junto Tá, eu tenho uma estratégia, então Posso te falar? Qual? Nós dois pegar um peitoral E uma espada de ferro Isso já é o suficiente Pra gente acabar com qualquer Oni Então, cara GG Eu vou atrás de sair Depois eu falo com você Demorou, então É nóis Então, falou aí Bom, pelo visto O Valt é nosso aliado Então a gente pode usar Na real, todo mundo é nosso aliado, né? Até porque a gente somos caçadores de Oni Como eu já tenho cinco ferros Falta encontrar só três E eu acabei de encontrar uma caverna Isso vai ser muito útil Tá, eu tenho que tomar cuidado Que nessas cavernas também pode ter Oni Toma Tá Opa Sai daqui, Creeper Boa Tá, aqui tem muito zumbi É bom iluminar esse lugar aqui Talvez... Ah, é boa Encontrei ferro Tá, mas tem mais um Creeper aqui Ah, cara Eu achei que eu ia conseguir derrotar ele Mas tá bom Preciso de apenas três ferros Três Tá, é exatamente o necessário que eu preciso Mas vai ser bom se eu conseguir pegar mais três ferros Mas por aqui eu acho que não vai ter Oh, tinha aqui no teto e eu nem vi Ponto, tem pelo menos três ferros, vai Tá, tem mais de três ferros Então isso aqui vai ser muito útil Porque tem muito mais do que três ferros Boa Essa caçada me deu nove ferros Eu faço meu peitoral Uma espada de ferro Vou fazer um escudo também E ainda sobra mais alguns ferros pra mim Agora eu só preciso ir atrás de areia E pelo que eu vi, ali na frente já tem areia Então eu vou pular lá na ar... Oh, já tem aqui Então eu vou pegar todas as areias pra fazer minha água Pronto, com esses três vidros aqui eu consigo fazer uma garrafa Boa, três frascos Eu pego água E agora eu purifico a minha água Creio eu que era pra purificar aqui, né? Tá, mas minha água não tá sendo purificada Então eu não sei ainda purificar a água Bom, então eu só vou tomar minha água mesmo Tá, e agora enche de novo Bom, eu tenho vários frascos Isso vai ser muito útil pra eu não sentir sede Eu também vou fazer um balde Talvez a água purifique assim, né? Não, ainda não sei purificar a água Tá, mas do jeito que eu tô atualmente Eu acho que eu já tenho força suficiente Pra me tornar um caçador de Oni Então é só esperar ficar de noite E eu também vou chamar o Walthcraft Eu já falei pra ele que eu tô aqui nessa vila Então é só ele me encontrar aqui na vila mesmo Só queria saber o que é aquilo dali Porque eu ainda não sei Mas o... Oh, o Gabs tá aqui? Vou falar com ele Gabs? Opa, e aí? Mano, o que é isso daqui? Eu tava confuso Cara, é um cemitério, mano É mesmo? É um cemitério Tem alguns baús nas lápis Porém eu não achei nada por aqui Ah, você já conseguiu derrotar algum Oni? Pior que não, velho Eu ganhei uma conquista chamada Missão Número 1 Porém, tipo, foi abrindo os baús dessa lápis Sério? Deixa eu ver se eu abri algum baú Cara, eu abri vários pra ganhar conquista na real Mas eu ganhei e abri os baús E não tem nada, tipo Não tem nenhum item Eu achei bem estranho isso aqui Caraca, que bizarro, né? E sim, cara Caraca, você já tá forte Tá com peitoral de ferro já, velho Então, é porque eu achei uma mini caverna Eu peguei ferro Ah, completei também a missão Então, eu achei uma mini caverna Peguei ferro E fiz um peitoral Aí é isso Entendi Mano, eu saquei aquela vida toda ali Pra ser bem sincero Ih, que barulho é esse? Aonde? Tá vindo Oni já? Não sei, eu vi um barulho aqui Eu ganhei um efeito negativo Com o timing Nossa, cara Bom, eu não sei o que que é Mas eu e o Valt A gente vai ficar aqui na vila Pra tentar derrotar apenas um Oni Derrotando um Oni A gente já vira O famoso caçador de Onis É sério? Aham, só basta derrotar um Caraca Mano, eu tô interessado Nisso aí também Eu só tenho ouro até agora Aqui, ó Eu tenho bastante ouro Que eu peguei na vila ali Ah, mas tá bom, cara Eu acho que com a armadura de couro Talvez você que siga Lutar contra o Oni Se você juntar nós três Eu tenho certeza que todos nós Conseguem virar caçador hoje Cara, eu acho que seria uma boa, hein Boa mesmo? Bom, o Valt falou Que ele vai se encontrar comigo Ali naquela vila lá Se você quiser ir A gente espera ele lá Porque já tá escurecendo Ah, tranquilo Eu aceito ir Porque, bom Então vamos esperar ficar de noite Ali na vila, então Bora lá Gabi, esse aqui eu também achei Uma mini caverna, mano Talvez a gente pode contra... Tá, é melhor não descer O quê? Tem um Oni ali embaixo? Não, é porque tipo É um poço sem fundo, cara Ah, bom E o que é isso? Oh, ele conseguiu Ele conseguiu? Eu acho que sim É, eu acho que sim É, ele virou um misunoto ali A conquista, ó Nossa Tá, então só falta nós dois É, falta só nós dois, cara Ih, tá ficando de noite também, velho Ô, você já tem água? Água? Eu tenho um pouquinho aqui, ó Ah, então tá perfeito, então Só que o complicado é que ela é dar esses efeitos aqui, velho Então, cara É que eu ainda não sei purificar a água A gente precisa purificar a água Eu acho que eu já tô vendo o Oni Vem aqui Já tá vendo o Oni? Calma aí, eu tô indo aí Bom, Gabi Se eu confundir o Oni com um cavalo Nossa, que Oni diferenciado, viu? Acho melhor a gente voltar pra vila e ir pra por lá Porque se a gente tiver, tipo, quase indo de ralo É só a gente, bom Voltar pra entrar dentro de uma casa O Oni não entra dentro de casa É, pelo menos a gente espera isso, né? Não, ele não vai entrar não Tenho certeza, absoluto Já tô vendo o Oni, já tô vendo o Oni Já tá vendo o Oni? É onde? Aham, aqui, ó Eu nem sei como é o Oni ainda, velho Bom, ele é o Steve vermelho É o Steve vermelho? É sério? Aham, ele ali na frente, ali, ó Tá vendo ele ali? Eu acho que eu tô meio cego Ah, tá no cemitério ou não? Aham Ah, tá Beleza, tá querendo ver Deixa eu derrotar esse Creeper antes aqui Nossa, ele é muito rápido Ele tá lutando com os caçadores Nossa, ele pulou É só necessitar dar um hit Só um hit Bom Eu acho Eu consegui Ó, nós virou, nós virou Ué, também virou faz tempo Nossa Oh, olha aqui Olha aqui Olha aqui Pegaram as chamas Pegaram as chamas Cara, é meio de xerim pro povo, velho Calma aí Como que eu sei Olha no seu Invi Abriu ele Deixa eu ver Tá aí, tá na sua mão Usa Você pegou do inseto? Eu peguei Eu acho que é do inseto ou não Deixa eu ver É da lua Da lua? Não sei qual é essa aqui, velho Calma aí Eu acho que é da lua É da lua? Nossa Caraca Nossa, cara E a minha é o quê? Eu não sei o que é a minha Não sei, eu usei Peraí, aqui, ó Aqui de uma forma Tá, eu acho que a sua é a do vento Será que é do... Não, do vento é verde, não? Não, não é do vento, não Não sei É da pedra ou não é, cara Será que... Bom, não sei É Misty Bridge Eu não sei o que é Muito bem isso Tá Ó, peraí O que eu tô catando? É o mesmo? Vou Sabe o que aconteceu, galera? A gente conseguiu sobreviver A mais de uma noite E todos nós viramos caçador de anis Sim, velho E olha aqui Eu peguei uma respiração muito boa Ó, ó, ó O meu passarinho Caraca, o meu O meu tá aqui também Caraca Ah, mano O meu morreu, eu acho É sério? Fala o seu aí, velho O meu morreu, cara Sufocado Esse aqui não é o seu, não? Acho que é o meu, esse Meu Deus Eu acho que agora Eu vou fazer as missões Com o meu pássaro E, bom Eu fico feliz Que todos vocês Conseguiu pegar Respiração Isso é incrível Gente, aí fechou Então, velho Só que, ô, Crazy Rapidão Mano, me fala aí Qual é a corde da quest Que meio que meu covo morreu Ai, cara Fala aí, Gabs A coordenada Você pegar Cara, então É exatamente essa coordenada aí, ó Essa aí é a coordenada da missão Ah, boa Eu acho que eu já vou pra lá, então Eu também acho que eu já vou pra lá Então bora Que agora a nossa jornada Tipo, só tá começando Como caçador de unir Exato, mano Bora lá, então Então bora